E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Revolve. Bom, é que eu gravei agora há pouco. No caso, o vídeo passado foi um vídeo mostrando o Kraken. Agora eu vou estar mostrando o Espectro. Bom, ele é um... Mano, esse daqui eu realmente acredito que seja o mais opédito dos três monstros. Eu vou tentar pegar level 3, lógico, né? Mas se não conseguir pegar level 3, pelo menos eu vou mostrar até o level 2, né? Mano, essa skill aqui, ó, super nova. É a skill mais apelona que tem. Bom, então eu vou estar jogando com o Espectro. Vamos estar iniciando aqui colocando esses três aqui. Depois eu coloco o outro, a Isca. A Isca seria mais pra fuga. No caso, é mais pra fuga. Beleza. Começou o jogo. Bora lá. E vamos planejar. Melhor é correr pra frente, que é uma área... Não, melhor não correr pra frente. É bom eu andar assim, agachado já. Se não me engano, eu tenho uma conquista que você tem que passar mais do... Maior parte do tempo que eu jogo em Stealth. Nunca consegui fazer isso daí, porque eu não... Não sou acostumado a ficar usando Stealth, porque, meu... Eu não gosto muito. É muito lento também. Olha isso. É capaz do level 1 eu já matar os que eu consigo ganhar dos caras, mas se eu faço só essa skill. Se eu colocar o level 3 dessa skill, eu consigo ganhar, provavelmente. Tem um cara bem aqui, já do meu lado. Um cara bem... Proga, te chama a atenção. Tentei pegar, pelo menos, o avião. Tentei pegar, pelo menos, o level 2. Pra poder... Sobreviver já. Corri mais um pouco Vamos vir aqui mesmo Caramba, eles tão bem ali Acho que eles vão me matar mesmo Enfim, vamos melhorar esse, esse e abdução Ah não, eu ia me invertir Abdução que é a mais Na verdade é isso que eu quero de fuga Que eu já tinha colocado O Spectre é muito bom pra fuga Esse teleporte dele, meu deus Meu deus, que eu errada Por que daqui não dá pra matar Stealth, deu Stealth, isso é muito mais rápido pra matar Olha só a velocidade Tranquilidade total Nossa, essa frase lembrou alguma frase do YouTube Talvez alguns conheçam, outros não Ah, eu tentando pegar algo de Stealth aqui, não dá Não pegou, deixa eu ler Peguei Hoje eu vou donar Olha aqui, tem margem Não pegou, deixa eu ler Não pegou, deixa eu ler Nem pegou, deixa eu ler Não pegou, deixa eu ler Olha aqui, olha aqui Tô faltando um. Ah, já tinha morrido. Esse foi mais rápido até. Beleza, então eu vou ficar com mais um vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, deixe seu favorito, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3Tals. Deixe um comentário abaixo também se der e se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou-se. Tocar outra vez. 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 Tocar outra vez.